A zaga chegou travando, tanta pressão merecia um gol né, mas não... Quarto escanteio do Inter A bola vem por cima mais uma vez, sempre o Zé Roberto, insiste o Internacional Tentou chegar o Damião, saiu a finalização da rede Não foi autorizado ainda, agora sim a bola vem por cima, chegada do Inter Tentativa do Sorondo, a bola vem por meio, o Bolat e a rede Gol Vamos ver o Bolat, limpou bonito o Bolat, cara a cara com Giovani na trave e a rede Gol